cirurgia guiada é pra todos os casos deixar claro isso, pra todos os casos só que se você tá começando você nunca fez na tua vida vai lá, fez um credenciamento desculpa gente, credenciamento pra mim só é pra vender kit essa é a minha opinião credenciamento de cirurgia guiada promovido por empresas de implantes eles estão no direito deles, mas é pra vender kit muita gente que eu conheço que faz credenciamento simplesmente sai vendido do curso não tem informação, não tem nada disso é a minha opinião quem discordar aí, fala aí tá tudo no direito e você vai lá e tem que fazer o caso entendeu? mas assim é pegar um caso cara, que você entenda assim, a cirurgia guiada ela é pra melhor posicionamento do implante, beleza mas você tem que entender que quando você começa na cirurgia você pode ter, na boa vou falar aqui, você pode ter 20 anos de implante odontia 20 eu falo isso por quê? porque eu tenho um aluno que ele tem 79 anos de idade ele tem 30 anos de implante odontia 30 anos de implante odontia esse cara já deve ter colocado, sei lá milhares, dezenas de milhares de implantes na vida dele entendeu? quando você chega na cirurgia guiada não tem uma que eu não vá operar com ele ele, me parece, meu aluno é da minha cidade tá? é coincidência, né? ele é aluno da minha cidade por quê? porque mesmo com a grande experiência que ele tem é uma técnica nova é uma filosofia nova de trabalho entendeu? a sua experiência o seu empirismo nesse momento ele entra bacana só que é uma técnica nova entendeu? então assim, não vá achando não, vou pegar só aquele caso pipi não não, se é uma técnica nova eu tenho que começar com um caso teoricamente mais simples pra eu entender o conceito da técnica entendeu? eu não posso simplesmente pegar um caso só porque é guiada não, agora eu só vou pegar caso pipi no que os casos mais simples vou fazer a mão livre a técnica é pra casos simples na verdade, na minha opinião não existe nenhum caso simples em cirurgia de implantes nenhum, todos são complicados mas a técnica é desde casos simples a questão da simplicidade do caso é muito pessoal tá? cada um pensa de uma forma até casos mais complexos entendeu? só que pra você entender a técnica você dominar a técnica você tem que começar com casos mais teoricamente simples E aí